Alô pessoal, aqui é o Adair Garcia Com essa gurizada aí Adair 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 Eu fui no palco dele Se inscreve no canal, hein Se inscreve no canal, gente Meu pai é Adair Garcia Entupido da alegria Não vai cair Tu vai cair Tu vai cair Você vai, Adair 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 Deiru pro Victor Só que não forte Adair Adair Vitor, tu sai e eu tu fica. Vamos. Vamos de novo. Não, deixa eu reprimir. Meu Deus. Tá uma loucura. Meu Deus. Meu Deus. Eu vou te deslizar, eu vou te deslizar Cada um, cada um, cada um Só mais um desconegando